O principal papel das consultorias de recursos humanos é enxergar talento em funcionários e candidatos a vagas de emprego. E foi graças ao trabalho bem feito por uma equipe de consultores que a vida de Letícia mudou. Ela era a caixa de um mercado em Cabo Frio, no litoral fluminense. Ela seria demitida, mas os consultores perceberam o potencial dela e aconselharam a empresa a investir na funcionária. Trabalho em uma empresa já há cinco anos. Durante muito tempo eu fiquei sem nenhuma expectativa, estagnada, desacreditada de mim mesmo. Procurei a JB Consultoria, me qualifiquei e durante um curto período de tempo eu consegui chegar ao cargo que eu tanto almejava, que é de tesoureira. E eu acredito que se eu não tivesse me profissionalizado, buscado conhecimento, eu não estaria conseguindo exercer minha função hoje. O desemprego entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano bateu um novo recorde no país e chegou a 13,2% segundo o IBGE. Com tanta concorrência, o profissional mais qualificado se destaca no mercado. Pensando nisso, por aqui são oferecidos cursos operacionais com apenas dois meses de duração. Os mais procurados são os de serviço administrativo, contabilidade e departamento pessoal. Os nossos cursos de qualificação profissional, eles têm por objetivo qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, seja o iniciante, o intermediário, até os senhores. Eles vão aprender na prática aquilo que ele vai exercer no seu dia a dia lá no mercado de trabalho. O inglês também é uma exigência cada vez mais comum e diferencia o candidato. Do you speak English? Did you understand what I said? Bom, esse foi um pequeno teste que eu sempre faço com os alunos. Eu perguntei se você fala inglês, se você entendeu o que eu disse. Porque hoje em dia o mercado de trabalho exige que você fale. Na hora de uma entrevista de emprego você não consegue passar. Voltado para isso, pensando nisso, o nosso curso aqui da nossa empresa é voltado em conversação. Além de encontrar talentos, a consultoria de RH traz ainda outras vantagens aos empresários. A grande vantagem nos dias de hoje em contra de uma consultoria especializada em recursos humanos é reduzir a sua folha de pagamento e é só você mandar a característica da vaga desejada que nós vamos em busca do seu talento. Várias empresas entraram em contato conosco. Daí a gente começou a desenvolver um projeto para franquear a marca da JB Consultoria. Na parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cursos de qualificação profissional e daí você consegue um bom retorno financeiro.